O que é o desembargador? Para pedir a ilegalidade o governador questionou aspectos formais como a ausência de comunicação da sociedade, que não houve a quebra da negociação, tudo isso ele argumentou coisas formais que infelizmente o desembargador aceitou. Bom, ocorre que o judiciário não nos deu a chance de provar que nós atendemos esse requisito. Na decisão o desembargador asseverou que a categoria não comunicou aos pais e alunos que a paralisação ia ocorrer 72 horas depois. Nós comunicamos, nós publicamos no jornal de grande circulação, no Diário do Nordeste, no Povo, mas não nos foi dada oportunidade para argumentar isso. Ele já de pronto, já decretou a ilegalidade da greve e só depois que nos intimou, nos defendemos. Aliás, ainda não fomos nem intimados ainda. Então, com relação a isso, a ilegalidade, infelizmente nós não podemos fazer nada agora. O desembargador deu um prazo de 48 horas após a notificação, a intimação do sindicato para o retorno das atividades. Caso esse prazo não seja cumprido ou caso a categoria não volte, existem algumas sanções que a justiça aplica à categoria. A principal delas é que, com a greve declarada ilegal, não tem mais a garantia do ponto do trabalhador. Ou seja, a gente não pode mais conseguir na justiça a manutenção do dia de trabalho de vocês. Pode haver um desconto de ponto. Isso é uma questão delicada, principalmente quando a gente trata de professores em contrato temporário, que têm uma segurança menor do que o professor efetivo. Mas é perigoso também para o professor em efetivo, que caso perdure por 30 dias uma greve ilegal, ele pode ser enquadrado na infração disciplinar de abandono de emprego. Então, o que pode acontecer agora? Além disso, o desembargador impôs uma multa diária aos sindicatos, caso permaneça. Então, o que nós podemos fazer agora é recorrer da decisão, porém, juridicamente, esse recurso não tem efeito suspensivo. Enquanto a gente estiver recorrendo e o recurso estiver para ser julgado, a decisão vai surtir os efeitos legais. Tudo isso, vai haver o desconto de ponto e vai haver a multa e etc. Juridicamente, é isso que vai acontecer. Hidro, só para explicar aqui, gente, para ficar bem claro. Primeiro, a decisão, nós temos conhecimento da decisão, mas não houve ainda a publicação e precisa haver a intimação para que ela tenha o efeito. O processo é isso, claro. Tá certo? Pode parecer isso. Nós tivemos acesso à decisão através do sistema de processo virtual do Tribunal de Justiça. Então, a decisão, a gente já sabe que foi proferida na sexta-feira. O trâmite legal, essa decisão, vai ser publicada no diário oficial. Depois, vai ser expedido um mandado de citação que deve ser entregue ao representante do sindicato, no caso, o presidente, o presidente. Ainda não houve essa intimação. Só após essa intimação é que vai contar o prazo de 48 horas para o retorno das atividades. Só depois dessas 48 horas é que vai surtir esses efeitos que eu lhes falei. Só para dizer também que o que você disse não pode fazer nada é porque só pode haver o recurso quando houver a intimação. A gente só pode recorrer depois que for intimado. Até porque se nós recorremos antes de sermos intimados, é como se a gente antecipasse a intimação. Se apresentarmos o recurso amanhã, a intimação conta da data de amanhã. Como a gente teve acesso ao processo, a Justiça entende que a gente foi intimado naquela hora. Aí é o mesmo trâmite. 48 horas e depois surgem esses efeitos legais. Ok.